O pagamento do 13º salário no Brasil até o final de dezembro deveria injetar R$ 215 bilhões na economia do país ao longo do ano. Mas a estimativa do Diese foi feita com base em um ano normal, em ano de pandemia, o crescimento da informalidade. E a particularidade da MP936, que permitiu a suspensão ou redução de contratos de trabalho, o pagamento do 13º será proporcional para aqueles que aderiram a essa modalidade. Com isso, a projeção é que o montante esse ano seja menor do que nos anos anteriores. Certamente nós teremos um impacto menor do que se esperava, dado que no país as taxas de desemprego dispararam, a economia combalida vai crescer bem menos historicamente, isso tem um impacto sobre a produção e sobre o trabalho. A informalidade, a precarização do mercado de trabalho, os efeitos da reforma trabalhista também, tem muita contratação que não tem 13º, muita PJtização. Isso teve um crescimento muito significativo esse ano. E certamente vai fazer com que o valor pago do 13º seja bem menor do que a gente estimou. No Ceará, quase 3 milhões de pessoas devem receber o benefício, impactando a economia local em mais de R$ 5 bilhões. Mais da metade desse valor irá para trabalhadores do mercado formal, entre setor público e privado, e também empregados domésticos com carteira assinada. O restante ficará com aposentados e pensionistas do INSS. Precisamos de uma reforma tributária que venha a tributar as rendas mais altas, desonerar as rendas mais baixas, desfazer algumas distorções que tem na economia, e principalmente que se ela tocasse no Pacto Federativo. Parte significativa dos recursos que são arrecadados ficam todos com o governo federal, onde lá na ponta, nos estados e nos municípios, é onde as realidades acontecem. E ficam os estados com muita dificuldade de poder implantar alguma coisa quando você tem parte significativa do seu recurso a nível federal e não vem nada para os estados, principalmente para uma região que carece muito de investimento público, como é a região Nordeste. Além do impacto da MP936 no 13º, o auxílio emergencial não continuará a ser pago em 2021. Tudo isso, somado às grandes despesas que surgem em janeiro, devem fazer a população controlar ainda mais os gastos, impedindo o reaquecimento da economia. Certamente nós vamos precisar de planejamento, certamente a intervenção do Estado na economia vai ter que ser maior, exatamente para dar norte e para poder puxar os setores que estão sem energia, sem força, por falta de demanda interna, por questões de suprimento. Então, só a sabor de mercado nós não vamos conseguir necessariamente, nós estamos carecendo de políticas públicas no sentido de desenvolver e dar dinamismo à economia que está muito combalida e os seus efeitos estão se prolongando, estão desarticulando setores e isso é uma coisa difícil de reverter, caso não se faça nada.